Mais de 259 mil famílias brasileiras que vivem no campo já foram alcançadas pelo Plano Brasil Sem Miséria. São agricultores familiares, quilombolas e pescadores que recebem assistência com foco na produção de alimentos e no desenvolvimento social. É mais inclusão e cidadania. As irmãs Célia e Sayonara são vizinhas e estão desempregadas. Uma passa o dia na casa da outra, no núcleo rural de Nova Betânia, a 40 quilômetros de Brasília. Aqui, nem as galinhas respeitam os limites entre as duas pequenas propriedades, mas o trânsito livre das aves está com os dias contados. Célia e Sayonara querem construir dois galinheiros para consumo próprio dos animais e o que sobrar vai para o abate e venda. O plano para melhorar a renda das duas famílias ganhou reforço financeiro. Cada uma delas foi selecionada pelo Plano Brasil Sem Miséria para receber 2.400 reais. A primeira parte do dinheiro já teve destino certo. A compra dos primeiros materiais de construção. Eu sempre gostei de criar galinha, eu sempre gostei de mexer realmente com bichos. E agora é a minha oportunidade de eu poder vender. Sayonara também não vê a hora de estar com tudo pronto para poder comprar as 50 galinhas para começar o negócio, que teve o projeto elaborado pela Emater do Distrito Federal. Eu pretendo que não fique só nessas 50, que sejam aumentadas e que sejam para comércio. Claro que de vez em quando, domingo ou outro, junto com a família, que a gente coma algumas, né? Mas que prioritariamente para comércio. Mais de 259 mil famílias em todo o Brasil já foram beneficiadas com ações do Plano Brasil Sem Miséria para superar a extrema pobreza no campo. E os profissionais que prestam assistência técnica e extensão rural são os responsáveis por divulgar as atividades de inclusão produtiva ao público selecionado. Em dois anos, o governo federal contratou 1.200 técnicos rurais. Os profissionais elaboram projetos para os agricultores mais pobres, com o objetivo de aumentar a produção por meio de orientação, acompanhamento técnico e oferta de insumos. Inicialmente, a intenção do projeto é a subsistência, né? Mas tem produtores que eles já enxergam como um pontapé inicial para comercialização, aproveitando o excedente da produção e gerando renda daquilo ali. Agricultores e agricultoras familiares, povos e comunidades tradicionais, quilombolas, extrativistas e pescadores estão no foco do Plano Brasil Sem Miséria, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A estratégia, lançada em junho de 2011, tem identificado os meios mais eficientes para essas pessoas melhorarem de vida, com geração de ocupação, renda e acesso a serviços. Nós temos um conjunto de uma população diversa, espalhada por esse Brasil continental, que tem vontade e que tem capacidade para produzir alimentos para a sua família e principalmente alimentos para o país, que é justamente o que a gente precisa. E a gente tem verificado que, às vezes, com um estímulo pequeno, mas com assistência técnica, com um conjunto de ações, essas famílias conseguem alavancar a sua produção e, muito mais do que alavancar a sua produção, elas conseguem materializar, muitas vezes, aquilo que é um sonho e que aquela família, que aquelas mulheres, que aqueles homens não conseguiam implementar sem esse apoio.